Nós estamos com o Marlon Koch de AeroBank, e nós contamos o que a Vision 2020 está oferecendo clientes na AeroBank. A Vision 2020 está oferecendo mais opções e eficiência para jogar clientes na personalidade e clientes na business. Actualmente, clientes na personalidade estão logando em um sistema aparte, e o business também. E para o primeiro dia, nós estamos unindo a unidade de um sistema. Então, é possível que clientes na business estam logando usando o software, ou seja, a mobile app. E isso é um cambio grande para nós. Que tipo de transacção para o Brasil é algo? Todas as transacções para o Brasil são ambas, como o online banking, como o mobile app. Pagam-se no doméstico, internacional, pagam-se no utilities, pagam-se no bulk. Um cambio interessante para os negócios. Então, quando você está em uma instituição de negócio, um colega está fazendo transferência, então, agora, isso é um que você aprova, não é esse trabalho mais atrás do laptop. E para usar o seu mobile app, agora, que pode aprova. Transfer, bulk, isso é complicado. O que você espera desde agora? Já, agora, depois, quando você está em um sistema, nós estamos em um sistema novo, gradualmente. Então, agora, os clientes também têm um e-mail com o activation link, plus instruções que ajudam a fazer o cambio aí. Para mais informações sobre o cliente na publicidade. Para mais informações sobre as diferenças e o que é bem novo em ambas plataformas, na publicidade, no seu site, arroba-bank.com. E, na boa, é toda a informação que nós temos.